O seminário será breve. Como não temos familiaridade com seminários online, farei o experimento de uma exposição breve. Desse modo, talvez seja mais fácil estabelecermos diálogos. Nesta exposição, quero somente apresentar elementos do texto, como material para o nosso trabalho coletivo. A partir da visão de uma estrutura desses capítulos iniciais, quero propor, como elementos de leitura, uma temática e uma dinâmica. Em outras palavras, o texto apresenta um conjunto de temas a serem aprofundados, através de uma dinâmica bem definida. Se quisermos usar uma imagem costumeira em Agostinho, podemos recorrer à ideia de caminho. O texto apresenta um caminho no qual há bifurcações. Entre uma bifurcação e outra, um pequeno trecho é percorrido. Isto é, esse trecho de caminho é um momento de ponderação sobre a bifurcação anterior, até se chegar à bifurcação seguinte. As bifurcações do caminho retomam a prática socrática da diáresis, divisão, que encontramos, por exemplo, no Fedro e no Sofista. Aqui também, Agostinho pratica divisões, de modo a distribuir os assuntos de que vai tratar ao longo de todos os quatro livros do De Doctrina Cristiana. Isso quer dizer que, ao fazer cada bifurcação, será preciso escolher um lado. Mas atenção, essa escolha não resulta em abandonar o outro lado. Resulta somente em decidir o que será levado em conta primeiro e o que deverá esperar o momento oportuno. Na diáresis entre inventio e prolátio, o termo não está no texto, o termo prolátio. Apenas eu uso o substantivo correspondente ao verbo profero. A escolha da inventio não é um banimento da prolátio, apenas um adiamento em vista de determinada ordenação. A exposição terá, então, três partes e uma breve conclusão. A primeira parte tratará das bifurcações. A segunda, das reflexões que sucedem a cada bifurcação. A terceira parte será uma tentativa de olhar em conjunto essas três reflexões. Finalmente, para concluir, trata-se de esboçar uma interpretação do sentido dessa dinâmica, que combina diáreses com reflexões. Comecei em um pequeno esquema geral, com base no diagrama da Capouma. Aqui eu fiz o diagrama, eu não vou poder compartilhar com vocês, mas é muito simples. Pois é, inicialmente, Agostinho faz a divisão entre modus invenendi e modus proferendi. Ele vai ocupar modus invenendi os três primeiros livros, e modus proferendi, o doutor Tenda Cristiana, livro 4. Depois, no campo do modus invenendi, então, ele vai fazer a distinção entre res e signa. Res será o assunto do livro 1, e signa os livros 2 e 3. E, finalmente, agora, adotando o lado res, vai haver uma nova divisão entre frui e ut, entre fruição e uso, que vai concernir ao conjunto do livro 1. Esse esquema eu vou tentar agora desenvolver um pouquinho. Então, uma breve exposição das bifurcações. A primeira bifurcação, inventio e prolátio. A primeira bifurcação retoma um procedimento da retórica. Ao preparar um discurso, o orador procede primeiro a inventio. Isto é, a um inventário do que vai usar no discurso. Argumentos, contra-argumentos, imagens, metáforas, parábolas, denúncias. A partir do inventário, terá de organizar, ordenar e hierarquizar esse material. Isto é, procederá a dispositio, depois a elocutio, memória e pronunciatio. Em suma, organizar o discurso, depois orná-lo com recursos para mover o público, em seguida, memorizar o discurso e, finalmente, decidir como vai agir enquanto fala. Caminhar, gesticular, elevar a voz, etc. Não é o caso de nos determos nos detalhes. Creio que mais importa assinalar, por hora, somente uma coisa. Que Agostinho toma inventio, a primeira atividade, num sentido diferente. Também presente no verbo invenio. Encontrar, descobrir. Trata-se de encontrar o que deve ser entendido, como resultado de uma investigação. Disso tratarão os livros 1 a 3. Não é o caso aqui de somente inventariar material para um discurso. A inventio será descoberta de material novo. Depois, no livro 4, o tema será como proferir o que foi encontrado, o que recobriria as quatro atividades seguintes da preparação retórica. Disposício, elocutio, memória e pronunciatio. Ou preparação oratória. A segunda bifurcação concerne ao par res-signal. A segunda bifurcação, já que se trata de discutir o que deve ser objeto da inventio, e em seguida do ensino, retoma um assunto clássico em Agostinho. A relação entre as coisas e os sinais. Mencionada pelo Érico no seminário passado. Os sinais são um tipo especial de coisas. Coisas que nos levam a atenção ou o pensamento para outra coisa além dela. Que será assunto do livro 2 da doutrina cristiana. O ensino envolve, portanto, a capacidade de fazer com que, mediante determinadas coisas, que chamamos de sinais, nosso interlocutor considere, intelectualmente ou sensivelmente, outra coisa. Aponto o dedo para a lua. O indicador é uma coisa que leva a olhar outra. Um toque de corneta leva o soldado a prestar atenção ou fazer determinada ação. Uma palavra, isto é, um som articulado, evoca um conteúdo e assim por diante. Isso sugere, claro, uma ordem de importância. Um sinal está a serviço do conhecimento de algo, de alguma outra coisa além dele. Essa outra coisa é mais importante. É ao conhecimento ou consideração dela que o sinal visa. Por isso, a procura do que deve ser entendido, em vista da invente, obedecerá a uma sequência. Por meio, procuraremos coisas. Depois, estudaremos os sinais que servem para mostrar tais coisas. Sabemos que não deve ser tão simples assim. Isabelle já nos lembrou um diálogo de Agostinho, o De Magistro, que precede de alguns anos o texto que estudamos hoje. Ali é radicalmente questionada, se não completamente aniquilada, a capacidade dos sinais em realizar esse ato de significação, de nos levar às coisas que isso significa. Seja como for, estamos aqui diante de uma segunda bifurcação. E Agostinho anuncia a que lado dá precedência. Primeiro as coisas, depois os sinais. Fruição e uso. Ao chegarmos à terceira bifurcação, no caminho que trata da invente e das coisas, vemos que as coisas devem ser divididas em dois conjuntos. As coisas que são ou devem ser objeto de fruição e as coisas que devem ser objeto de uso. A compreensão desse termo e sua tradução são espinhosas, como teremos tempo de estudar ao longo desses seminários. Mas, em princípio, a distinção é simples. Será fruível aquilo que se almeja por si mesmo, isto é, não invista de outra coisa. O que é de uso, por sua vez, é tudo aquilo que é desejado, mas não invista de si mesmo, mas invista de outra coisa além. Desse modo, pode haver uma sequência de coisas úteis, sequência que deverá finalmente desembocar em algo que é desejado por si mesmo. Esse algo é que será propriamente fruível. O texto já nos traz também o que preenche esses requisitos. A única coisa propriamente fruível é a trindade divina. Tudo mais, toda outra coisa, será desejada, somente em ponto fútil, à fruição da trindade. Outros desejos são legítimos, desde que não se tome o seu objeto como o fim da série. Ele será desejado ou desejável desde que invista do único bem fruível. Agostinho recorre à ideia de um veículo, de algo que se deseja com o próprio... ...a um destino de fruição. ...rápida e super... ...as decisões maiores do tempo. ...as reflexões. A primeira reflexão, como que fazendo eco à primeira frase, de inspiração ciceroniana, também alude a Cícero. Trabalho muito grande e árduo. Mas o fundo agostiniano, cristão, se quisermos, não tarda. Aqui o risco é a soberba. Se o trabalho é grande e árduo, na verdade, um ônus, uma carga difícil de sustentar, trata-se, então, de se colocar, de colocar a esperança, não em nós mesmos, mas sim em quem pode nos ajudar, no próprio Deus, que será objeto de estudo. É ali, encarnado, quem anuncia que proverá. É ele, perdão, desculpa. É ele, encarnado, que anuncia que proverá. Mas proverá a quem tem. Como prover a quem já tem? Trata-se aqui de uma exigência ética. A parábola dos pães, contexto do qual Agostinho pinça a frase citada, aquele que tem, ele será dado, indica que ali onde a penúria é aparente, pode haver abundância, pelo próprio ato de haver partilha. A penúria ou abundância não difere no quanto se possui, mas no modo de possuir. Possuir com benignidade, isto é, compartilhando o que se possui, resulta em multiplicar e acumular, e não em perder e diminuir. Podemos nos lembrar de que no prólogo, ao defender a interação humana, Agostinho associara a soberba ao ciúme. E eu cito cinco, na numeração da patologia onze, na numeração do Grimm, o que deve ser aprendido por meio de um homem que aprenda sem soberba, e aquele por meio do qual outro é ensinado que comunique o que recebeu sem soberba nem ciúme. Em suma, ao enunciar um projeto ambicioso, tratar das escrituras, tanto do ponto de vista do que deve ser entendido nos textos, como também de como proferi-lo, Agostinho faz um duplo alerta para o risco da soberba e para o risco do ciúme, que ninguém se presuma de conseguir sozinho. Tampouco escamoteie o que conseguiu, se puder transmiti-lo. Na verdade, a condição já para receber o que vier a possuir é a vontade de distribuir, multiplicar. Possuirá aquele que possuir benignamente. Se não possuir benignamente, sequer possuirá. A segunda reflexão não questionará a capacidade de ensinar dos sinais, à luz do demagistro, por exemplo. Mas vai indicar que há coisas que não são sinais propriamente, mas que podem funcionar como sinais. Ora, isso é particularmente relevante na Bíblia, no texto que será estudado. Agostinho lembra três coisas, não palavras. coisas que são mencionadas já nos dois primeiros livros das escrituras, o Gênesis e o Êxodo. Coisas que significam alguma coisa, que não são apenas significados das palavras que a elas se referiram. A madeira que Moisés lançou na água e não a palavra madeira, a pedra sobre a qual Jacó repousou a cabeça para dormir e sonhar com a famosa escada, e o carneiro que Abraão viu pouco antes de imolar o próprio filho. As três coisas significam. Podemos procurar nos sermões de Agostinho uma pletora de interpretações dessas três coisas, madeira, a pedra e o carneiro. Geralmente como figuras, assunto que estudaremos mais adiante. Está claro, há coisas que não são habitualmente sinais e podem ser utilizadas com algum significado. Além daquelas que são propriamente sinais, como setas, bandeiras, insígnias, apitos e palavras. Agora a terceira reflexão. Em terceiro e último lugar, uma reflexão sobre a divisão entre coisas de fruir e coisas de usar. Trata-se de indicar uma coisa em particular em razão de sua posição mediana, sua posição entre fruição e uso. Essa coisa somos nós, os humanos. Estamos entre fruição e uso, primeiro porque somos capazes de fruição e capazes de uso. Assim como somos também potenciais objetos de uso, e aqui haverá muito a conversar ainda. Para nós, eticamente, os dois regimes estão presentes. Podemos escolher entre de que fruir e o que usar, com o risco de errar, bem entendido. Parece-me que devemos sublinhar em primeiro lugar o próprio fato de a divisão entre usar e fruir não ser exaustível. Há uma coisa, não por acaso, estes seres que se propõem a tratar das escrituras, que podem turvar a distinção por causa de sua condição mediana entre ambas. A expressão entre ambas, Agostinho usa lá, inter, o tráscoe. Bom, agora só uma pequena consideração sobre o que haveria de comum entre essas três reflexões. Feito esse brevíssimo sobrevoo do texto, de suas bifurcações e trechos reflexivos, podemos arriscar duas observações de conjunto. Ambas concernem a traços comuns, elementos centrais que as três compartilham, ou assim me parece. O primeiro traço é o alcance de cada reflexão. À primeira vista, a reflexão sobre a soberba e o ciúme difere das seguintes. A divisão entre reza e signa e a divisão entre fruir e usar. As últimas, a própria divisão é interpelada. Parece que há coisas que vão ter a distinção entre coisas e signos. Os exemplos bíblicos mostram isso. E parece que justamente nós, nós, humanos, podemos turvar a distinção entre coisas de fruído e coisas de usar. Seja porque erramos eticamente, seja porque somos nós mesmos um misto, capazes de ambos e sujeitos a ambos. Mas voltemos à primeira reflexão. Ela, em princípio, visa o conjunto da obra pretendida, não a divisão entre encontrar e proferir. Na verdade, as duas ações que compõem um grande ônus para o autor. ocorre, porém, que olhando retrospectivamente, isto é, à luz das reflexões seguintes, assim como levando em conta o prólogo, podemos nos perguntar se o problema não estava justamente na divisão. Será que o encontrar pode ser tão simplesmente dissociado do proferir? Será que o proferir pode mesmo ser deixado para depois? A parábola dos pães talvez indique justamente que não há invêncio sem prolácio. Se for assim, o texto parece gerar uma tensão peculiar à medida em que cada divisão é seguida por um desafio ao seu alcance, à sua pertinência. Falo em desafio e não em obstáculo. O texto segue, o texto flui. Mas acho que resta sempre uma tensão. não seguiremos em linha reta sobre rocha sólida. Parece que as primeiras escolhas serão suscetíveis de revisão. Se minha conjetura fizer algum sentido, pode haver aqui um método em curso a ser observado. A segunda observação converge com a primeira. As três reflexões são de ordem moral, isto é, concernem centralmente ao amor, ou ainda, para recuperar as observações do Maurício no seminário passado, a articulação entre dois amores, o amor a Deus e o amor ao próximo. Vejamos brevemente. Parábola dos pães. Primeiro, a parábola dos pães, signo da atividade apostolar, narrada no Novo Testamento, articula o amor generoso de Cristo ao imperativo do dom humano. Não somente a invêncio ciceroniana é alvo de ressignificação, passa de inventário do que já estava disponível no repertório do orador para a descoberta de algo novo. Além disso, também é imposta em questão a própria divisão retórica que dissocia invêncio e prolácio. Para o vínculo entre dom e caritas, há uma clara passagem no segundo livro de Agostinho sobre o Sermão da Montanha. E aí, eu remeto a esse texto, não vou me demorar aqui. Na segunda reflexão, nós temos o Velho Testamento. Isto é, no segundo caso, nós temos igualmente a combinação da aliança com Deus, agora a veterotestamentária, com as relações humanas. Seja na provisão de água potável para todos, seja nas relações de pai e filho, Jacó cumprindo o mandato paterno, pernoita o relento e sonha com uma escada entre céu e terra. ou Abraão e mola um carneiro no lugar do filho, filho que é o mesmo Isaac que virá a ser o pai de Jacó. Isto é, a escolha dos exemplos de coisas, madeira, pedra e carneiro, parece seguir um critério moral que realça a combinação dos dois amores, o imperativo da caridade geminada. para a teoria dos signos em especial, a escolha desses exemplos parece feita a dedo, porque sublinha uma remissão vertical, como se faz na passagem das coisas sensíveis para as coisas inteligíveis, citada no número nove, na segunda numeração do Grimm, Romanos 1,20. Apenas para elucidar, por contraste, podemos pensar nas signaturas que Foucault estuda na introdução das palavras e as coisas. Ali ele detecta um sistema de signos no mundo que estabelece remissões horizontais entre as coisas. Uma coisa no mundo remete à outra. Isto é, uma coisa no mundo para outra coisa no mundo, sem haver esse movimento de elevação de signos sensíveis a coisas inteligíveis. E, por fim, no último caso, muito brevemente para não ser ainda mais redundante nem reiterativo. O tema do amor está claramente colocado na imagem do exilado que aspira a voltar para a pátria, mas pode se perder no amor pelas amenidades do caminho ou pelo próprio veículo. Aqui acho que podemos ter uma alusão à adoração carismática pela Bíblia como objeto de culto. para Agostinho será ela sempre material sensível, veículo. Nas confissões, por exemplo, as escrituras aparecem como vítimas em rito de sacrifício. Ora, sacrificar é justamente tomar algo que por natureza é profano e transformá-lo, torná-lo sagrado através de um ritual. Pelo fogo, por exemplo. No caso da Bíblia, o fogo que vai queimar o texto pode ser a nossa vontade ou o pensamento ardente. Vontade ou pensamento ardente. Mas o que eu quero sublinhar principalmente é que no exame sumário e condensado da trindade, no final do nosso trecho, nos números 10 a 12, segundo a numeração do Grimm, lemos que na dinâmica interior à trindade há também um elemento de coesão, o Espírito Santo. Eu cito a última frase, todas conexas por causa do Espírito Santo. Em outras palavras, o que será objeto central de estudo, a coisa mais importante a ser estudada e emulada, tem intrinsecamente um elemento de coesão, de unidade interna. Na minha opinião, trata-se de um prolongamento do eixo principal, o amor. Então, uma brevíssima conclusão, ainda mais breve que todo o resto. O caminho percorrido nesse texto nos dá um plano da obra. Sabemos que na identificação das coisas a serem estudadas, o livro 1 dará destaque a três dias. Deus, a única coisa fruível, os homens, justamente em razão daquela condição mediana, e a lei. Não o texto da Bíblia, mas o seu conteúdo intangível. Ora, a lei maior será o duplo mandamento, o mandamento da caridade. Duplo mandamento, caridade geminada e dissociáveis amores a Deus e ao próximo. Nosso trecho, portanto, identifica a temática e nos sugere que a investigação deverá levar em conta as tensões indicadas nas suas reflexões. O amor será um eixo a elucidar o conjunto da obra. Será sempre o amor que estará em jogo. Para encerrar, alusão a Cícero que parece um omite, alusão a Cícero um omite, que parece uma omissão tipicamente aguxeniana, a continuação da frase pinçada do orator. Então, eu cito agora o orator, empreendemos um trabalho grande e árduo, brutos, mas penso que nada é difícil para quem ama. Bom, era isso. Muito rápido e superficialmente o esquema que eu preparei para a gente poder conversar nessa primeira aproximação do texto. Obrigado.